Quando eu montei esse canal, um dos primeiros vídeos que eu postei aqui, na verdade foi uma série, era sobre tecnologia da educação. Aqui eu já falei sobre tabela periódica, já falei sobre geometria molecular e também sobre balanceamento químico. Eu não sei o que aconteceu nesse período que eu acabei esquecendo de falar sobre esse tema. Eu sou Caio Faiati, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou formado em Química e Letras e faço educação em relações étnico-raciais. Antes de ter entrado nessa área, que é a questão da educação antirracista, eu fui durante muito tempo professor de ensino à distância. Na verdade, não só professor. Eu fui tutor, eu fui gestor. E, inclusive, eu já falei sobre isso num vídeo que eu deixarei aqui nos cards. Acontece que, nesse processo de trazer pra este canal o tema da minha pesquisa, eu acabei deixando uma série interrompida. E no último vídeo que eu falei sobre experimentação, que eu trouxe o livro do professor Robson Novaes, acabou que algumas pessoas me cobraram. Então, Caio, você tem alguma coisa de experimentação virtual pra falar pra gente? Então, eu decidi voltar com esse tema. Mas, antes de falar sobre o assunto, já ia me esquecendo de uma coisa que eu sempre me esqueço de falar aqui nos vídeos. Eu tenho uma campanha de financiamento coletivo que está em aberto. Então, se você quer que esse canal, se você gostaria de contribuir com esse canal para a manutenção dele, aqui na descrição eu vou deixar o link do apoia.se barra Caio Faiad e também o meu Pix, onde vocês podem fazer doações. Gente, não fiquem preocupados com os valores, tá? Pode doar um real, dois reais, sem o menor problema. Toda a quantia que vier aqui vai ser revertida para a compra de equipamentos. Eu, felizmente, consegui comprar duas softboxes que estão aqui me ajudando e preciso de mais algumas coisinhas que, com o tempo, eu vou melhorando aqui este canal. Mas, voltando pro assunto, o que eu quero falar hoje aqui com vocês é justamente coisas que eu aprendi durante esse processo de professor à distância. A gente sabe que não é uma tarefa fácil ser professor à distância, ser aluno à distância também não. E, pensando no ensino de química, ela é muito mais complicada, porque é um tipo de curso que existe experimentação. Já vi de tudo. Eu até suspiro, porque eu já vi de tudo. Já vi cursos sem experimentação nenhuma. Já trabalhei em cursos assim. E a gente tinha que se virar com algumas experimentações virtuais. Mas também já vi algumas propostas que eu considero mais interessantes, que são aquelas propostas semi-presenciais. Onde a parte teórica é à distância, mas a parte experimental é feita presencial. E aí, você pode fazer de diferentes maneiras. Eu não quero falar sobre isso, sobre o modo de organizar um curso de licenciatura em química à distância. O que eu quero trazer aqui pra vocês é um reflexo das primeiras publicações que eu fiz nessa área, que falava justamente sobre objetos de aprendizagem. Na época, eu acabei aprendendo isso com os professores mais antigos. E o termo que se utilizava era objeto digital de aprendizagem. Eu acho importante falar esses temas, porque vocês podem usar como meios de busca. Vocês podem colocar aí no Google, objeto digital de aprendizagem, ou abreviação que é ODA. Naquela época, os mais antigos entendiam como objeto digital de aprendizagem, porque esses objetos de aprendizagem estavam ancorados em objetos físicos, digamos assim. Então, por exemplo, o mais comum era um CD Room. Então, você tinha um CD, quem é mais novo não vai lembrar disso, onde você colocava num leitor, naquele CPU gigantesco, e era um CD que tinha essas ferramentas multimídios. Então, tinha Atlas, tinha Mapa, tinha um monte de coisa. Então, os objetos digitais de aprendizagem, eles estão ancorados nesses meios físicos. Atualmente, nós utilizamos uma outra terminologia, que é objeto virtual de aprendizagem, porque agora esses objetos, eles estão hospedados nessa internet. Então, quando a gente quer acessar esse objeto virtual de aprendizagem, a gente procura em sites, em repositórios, essa palavra é importante, repositórios, e a partir do tema que a gente quer ensinar, a gente seleciona aqueles que são melhores para nossas aulas. O que eu vou fazer com vocês nessa série, eu vou trazer aqui alguns tutoriais e também alguns repositórios de alguns objetos de aprendizagem. Mas, no vídeo de hoje, o que eu quero falar com vocês é um pouco de teoria, digamos assim. Não adianta a gente ter um monte de objeto de aprendizagem e não entender qual objeto que eu quero, para que que eu quero, e, principalmente, o que que eu quero que os alunos aprendam com aquele objeto. Quando eu era professor de ensino à distância, eu cheguei a estudar um pouco, teoricamente, isso. Eu estava indo para este caminho, quando tudo mudou na minha vida, do ponto de vista acadêmico, mas a aprendizagem fica, né? A gente muda de caminho, mas a aprendizagem fica, e eu acho importante passar isso um pouquinho para vocês. Eu coloco aí na tela para vocês esse esquema geral do que nós vamos tratar aqui hoje. Nós vamos falar sobre objetos de aprendizagem, e aqui não interessa se é digital ou se é virtual, nós vamos falar de objetos de aprendizagem. E eu vou partir de um texto que é do Daniel Church, que foi publicado em uma revista estrangeira, na Education Technology Research and Development, que o objetivo dele foi categorizar esses objetos de aprendizagem. Ele fez essa categoria em cima de objetos da área da matemática. O que eu vou fazer aqui com vocês hoje é trazer essa diferenciação, essas seis categorias, e eu vou dar exemplos a partir da química. Eu acho importante comentar que esse autor, ele não é o único que fez isso, eu poderia ter escolhido outros, em algumas publicações que eu fiz nessa área, eu utilizei outros referenciais, é que eu acho que para o contexto, e também pelo modo como foi feito, a proposta dele é bastante interessante. Então, o Churchill, ele vai diferenciar os objetos de aprendizagem em seis tipos, que eu coloquei aqui nessa linda apresentação para vocês. Esses ícones, viu gente, é só para ficar bonitinho aqui, não tem nada a ver com a proposta do Churchill, ele nem coloca esses ícones. Mas ele vai dizer que tem os objetos de apresentação, objetos de prática, os objetos de simulação, os objetos de modelo conceitual, os objetos de informação, e os de representação contextual. Vou reforçar aqui que ele fez essas categorias a partir de objetos da área da matemática. Isso é importante porque pode ser que em uma outra área, como a química ou física, possa ter ali outros tipos de objetos que seriam classificados de formas diferentes. Mas como eu já disse, isso daqui vai ser como um ponto de partida para a gente olhar esses objetos digitais ou virtuais de aprendizagens de maneira diferente, de maneira um pouco mais acurada para saber se aquele objeto ele é ou não é o melhor para nossas aulas. Primeiro que eu trago aqui para vocês é o objeto de apresentação. O que o Churchill vai dizer? Que esse tipo de objeto, ele tem como função uma instrução direta. Ele é um recurso de apresentação. Ou seja, ele se aproxima muito com aquela pedagogia da transmissão. Então, ele é um objeto que você aperta a play e fica lá rodando. Vai passando sequenciamente, porque aquele objeto, a função dele, ou melhor, quem produziu aquele objeto, ele produz com essa função da transmissão. Então, o objeto, ele vai transmitir aquele conhecimento para o estudante. Por isso que ele, o Churchill coloca como instrução direta. E aí, um exemplo que a gente poderia dar na química, eu coloquei assim, apresentação dos efeitos que alteram a rapidez de reação. Então, imagina um vídeo, ou imagina, por exemplo, até mesmo uma animação, onde você aperta a play e aquele objeto vai contar uma estolinha, qualquer coisa que seja, de modo que essa instrução seja direta. Não haja nenhum tipo de interação entre o estudante com o objeto. Você começa ali sabendo quais são os efeitos que alteram a velocidade de reação. Então, ele vai falar sobre concentração, vai falar sobre colisões efetivas, vai falar sobre uma série de coisas e as coisas vão passar ali. O segundo objeto que ele coloca seria um objeto de prática. Esse objeto são aqueles que, geralmente, os professores buscam mais. Eu buscava quando eu era professor. Que são os objetos que são mais relacionados a jogos. E por que ele, às vezes, é interessante? Porque, por ser um jogo, ele necessita algum tipo de interação. Ou entre os jogadores, ou entre o jogador e o objeto. Então, o Churchill vai dizer que a função do objeto de prática seria um jogo educativo ou algum tipo de representação que possibilita a realização de certos procedimentos. E aqui, voltando para um exemplo para a química, também no tema da cinética, eu coloquei assim um exemplo que um jogo de perguntas e respostas, onde, a partir das características apresentadas, o estudante vai dizer se a rapidez vai aumentar ou vai diminuir. Então, observe que o primeiro é transmissão. Esse segundo já exige uma certa interação. Então, o aluno, para poder participar desse tipo de objeto de aprendizagem, que é o de prática, ele, em tese, necessita ter um conhecimento prévio sobre aquilo que se pretende ensinar ou fixar a aprendizagem. Um terceiro tipo de objeto de aprendizagem é o de simulação. Esse daqui, por exemplo, eu vou dizer com certeza que é o que os químicos, os professores de química mais desejam, que são os chamados simuladores, professores de física também, porque esse tipo de objeto, ele tende a representar um sistema ou um processo real, como diz Churchill. Então, no caso dos químicos, para que a gente quer simulador? A gente quer um simulador para tratar, por exemplo, de reação. A gente sabe que, vou dar aqui uma reação genérica, que os químicos adoram de usar, a reação ácido-base. Então, ácido-base gera sal e água. E aí a gente precisa de algo para que essa reação seja ensinada. Essa reação, ela é um sistema, ela é um processo real. Agora, eu preciso de um objeto de aprendizagem que faça essa simulação. E aqui eu coloquei, no caso da cinética, representação que permite a manipulação das variáveis que alteram a rapidez da reação e que simulariam o efeito macroscópico daquela variável analisada. O exemplo que eu fiz aqui foi até um pouquinho mais além, porque além de só simular, o exemplo que eu coloquei até exigiria, por exemplo, a manipulação dessas variáveis. E eu fiz isso aqui porque eu estava muito focado, na época, em um simulador que eu gostava bastante, e, infelizmente, eles não estão mais disponíveis que eu vou até... Na verdade, eu encontrei esse simulador, só que, enfim, tem que baixar. E eu, de fato, não estou conseguindo analisar esse objeto novamente. Então, eu vou deixar só um artigo meu para vocês que onde vai ter esse simulador que eu já trabalhei com ele. Então, esse simulador, ele tinha três variáveis. Temperatura, concentração e superfície de contato. Então, a gente mexia nas variáveis, comparava, por exemplo, um objeto em pó e um objeto em sólidos maiores, em forma de cristais, digamos assim. Então, ele comparava qual que é a reação que acontecia mais rápido e aí ele mostrava macroscopicamente a rapidez daquela reação. Então, esse é um tipo de simulação. Um outro objeto que o Churchill vai colocar, que ele vai chamar de modelo conceitual. Isso aqui, para os químicos, são importantes. Principalmente porque, muitas vezes, a química trabalha com muitos modelos. Então, quando a gente vai pensar em cinética, você tem a teoria cinética dos gases. Isso é uma espécie de modelo. Nós vamos falar de átomo, nós vamos ter vários modelos. Então, esse aspecto, ele é mais conceitual. Se você vai explicar para o aluno a teoria cinética dos gases ou ainda os próprios modelos atômicos, nós vamos ter que trabalhar com aspectos de abstração. Então, o que acontece? Às vezes, os professores de química costumam chamar-se de simulador, mas, de fato, não é. Porque o simulador, ele precisa ser algo desse mundo macroscópico. Aquilo que fica no mundo submicroscópico, não posso dizer que é simulador, por essa categoria de Churchill, que é uma categoria que eu concordo e por isso que eu trouxe para vocês e não trouxe outros. Então, ele vai chamar de modelo conceitual esse tipo de representação de um conceito-chave ou um conceito relacionado a um assunto específico. No caso dos químicos, da química, como eu já disse para vocês, é aquilo que vai mexer no âmbito do submicroscópico. E aqui no exemplo de cinética, eu até coloquei a mesma coisa que eu já falei. Representação que apresente a forma como os factores alteram a rapidez da reação em nível atômico-molecular. Então, é importante a gente ter um pouco dessa diferenciação entre o que é o nível macroscópico e submicroscópico para entender que esses objetos de aprendizagem são organizados, são construídos de formas diferentes. E aqui, isso na química é muito importante. Se nós formos pensar nos níveis de representação química que são o representacional, o macroscópico e o submicroscópico, por essa categoria do Churchill, a gente já consegue já encontrar ou pelo menos pensar que eu tenho que encontrar objetos de aprendizagem por ensino remoto que sejam compatíveis minimamente com esses três níveis de representação. Ainda, o Churchill coloca o objeto de informação que ele vai colocar assim, Exibição de informações organizadas e representadas em etapas. Um exemplo que eu coloquei foi o seguinte, uma representação que permite que o estudante relacione um dos fatores que altere a rapidez de reação para obter informações por meio de quadros ilustrativos à ação daquela variável selecionada. Então, você imagine um objeto virtual de aprendizagem que seja interativo e aí você teria assim, uma espécie de um PowerPoint. E aí tem um bem grandão assim, fatores que alteram a velocidade de reação. E aí você vai ter três botões. O botão temperatura, o botão superfície de contato e o botão concentração. E aí, esse estudante, ele vai ter que coletar essa informação por meio de interação. Observem que esse tipo de objeto, ele é diferente do primeiro, que é o de apresentação, onde eu aperto o play e as coisas vão. Aqui, nesse tipo de objeto, como necessita a interação, porque o modo de transmitir essa informação está organizada por etapas, isso vai demandar desse estudante uma ação. E essa ação, ele vai ter que decidir o que eu quero aprender primeiro. Eu quero aprender a temperatura ou eu quero saber superfície de contato? E isso gera processos diferentes de aprendizagem psicologicamente falando. E o último que eu trouxe aqui pela classificação do Churchill, que seria os de representação contextual. Agora, não me interessa mais só o objeto, o conteúdo específico. Me interessa o contexto, a aplicação desse tipo de conteúdo. Então, coloca assim, dados... A função, desculpa. Então, o Churchill vai colocar que a função desses objetos é apresentar dados a partir de uma representação de um cenário específico. Olha o exemplo que eu coloquei aqui de cinética química. Representação de situações reais onde os fatores que alteram a rapidez de reação são utilizados no cotidiano. Como, por exemplo, picar o alimento para acelerar o cozimento. Quando você pica um alimento, você está aumentando a superfície de contato. Aqui, observem que não interessa só o conteúdo, mas também o contexto. Pensar nessas seis categorias do Churchill, ela é importante porque permite com que a gente selecione melhor os objetos digitais de aprendizagem. porque, às vezes, o que eu vejo muitas vezes é um professor que já deu uma aula expositiva e aí, na hora dele selecionar o objeto digital de aprendizagem, ele seleciona um objeto de apresentação. E aí, o que acontece? O professor deu um objeto de um conteúdo que ele já passou para os estudantes. Porque, se você dá uma aula expositiva e você coloca um objeto de apresentação, você está ali trabalhando dentro do mesmo nível, digamos assim, de método de ensino. Porque a aula expositiva, ela é uma aula de transmissão. Um objeto de aprendizagem também é de transmissão. E isso é importante pensar porque, primeiro, que a gente tira da ideia de que se eu apresento um objeto de aprendizagem, seja ele digital ou virtual, isso já promove uma aprendizagem no estudante diferente porque não é verdade. Porque você pode construir objetos de aprendizagem que seja do mesmo modelo de uma aula tradicional. Então, quando o Churchill ele pensou nessas categorias, ele pensou sobre duas perspectivas. A primeira é se você é um pesquisador. Porque se você é um pesquisador e você quer construir um objeto virtual de aprendizagem e, em seguida, realizar pesquisa em cima desse objeto, você, tendo essas categorias, você consegue pensar no que melhor você quer, no que você quer pesquisar e em como você deve fazer esse objeto de aprendizagem. E o segundo ponto é para o professor. Porque, como eu disse para vocês, se o professor já deu uma aula expositiva sobre um assunto, não faz sentido ele trazer um objeto de aprendizagem. Ele teria que trazer um outro tipo de objeto, um de simulação, por exemplo, para fixar aquilo que ele deu ou mesmo um jogo educativo, um objeto de prática para ver se aquilo, se aquela aula expositiva, ou seja, se aquilo que ele ensinou foi, de fato, aprendido. O que eu vou fazer com vocês aqui nesta série de vídeos? Eu vou trazer vários objetos virtuais de aprendizagens, mas não só objetos, vou trazer também repositórios. E nós vamos discutir esses repositórios não só pela existência ou não existência, mas também por outros aspectos que vocês vão ver. Que eu acho importante a gente deixar o debate um pouco mais complexo em relação a isso. E quando for tutorial, que normalmente serão os do FET, a gente vai trabalhar com esses tutoriais não só para mostrar passo a passo como que a gente vai fazer, mas também tentar trazer aí essas categorias do Churchill para tentar entender melhor como que aquele objeto virtual de aprendizagem foi elaborado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero também que vocês continuem aqui. Se inscreva se você chegou aqui agora, porque eu farei uma série de tutoriais que eu acredito que vai ser legal e eu quero muito o feedback de vocês. deixe nos comentários se vocês estão gostando ou não. Inclusive, eu estimulo a vocês também se vocês conhecem algum tipo de objeto digital de aprendizagem ou virtual e se vocês também quiserem que eu comente não só que eu faça um tutorial de um objeto que vocês já conhecem, mas que eu comente a partir dessas categorias, coloque aí na descrição. Vamos discutir um pouco sobre esses temas. Principalmente agora em termos de educação remota, que a gente precisa muito desses tipos de objetos. Mas é claro, a gente precisa desses objetos, mas os alunos precisam ter internet. Né, Bolsonaro? Não adianta não adianta querer milagre na educação se os alunos não têm banda laga na escola, não têm banda laga nas casas de vocês. Né, Fantástico? Não adianta fazer matéria bonita com alunos subindo em árvore para acessar o WhatsApp para poder estudar, né? Enfim, esse finalzinho só foi só para deixar aqui para vocês que eu não tenho uma visão romântica de que esses objetos de virtude de aprendizagem eles são milagrosos do ponto de vista educacional. Tem muita coisa para ser feita, mas também aquilo que foi feito a gente pode discutir aqui. Eu vou ficando por aqui antes que eu traga um outro tema fora desse vídeo para discutir. Um forte abraço do Caio Fayad e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro